E aí, Gustavo TV? E aí, pai? Hoje, as pessoas já devem saber que temos mais um vídeo da série 3 da manhã, né? 3 horas da manhã. Tá muito forte a luz, Gui? Tá, tá. Tá muito forte. Muito forte. Então, galera, hoje temos mais um vídeo de 3 horas da manhã. Mas hoje a gente vai usar slime. Isso, vamos brincar com slimes a 3 da manhã. Tem várias lendas, né? Sobre slime as 3 da manhã, que não dão tão certo. Acontecem coisas bizarras. A gente já tá acostumado com coisas bizarras as 3 da manhã, não é, Gui? Então, se preparem pra ver o que vai acontecer hoje no nosso vídeo. E mais um vídeo da série 3 da manhã, Gustavo. Mais um vídeo, então, já vai deixando o like. Dá um tapa no like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Dá um tapinho no Instagram. Ah, é? Não esquece de seguir o Gustavo TV no Instagram. E? Roda a vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, Gustavo. Voltamos após a vinheta. Vou acender a luz aqui. Ai, meu Deus. Por quê? Por quê? Não tem por que a gente deixar a luz apagada agora. Mas não pode estragar o processo lá? Deixa eu pegar você. Olha aqui. Deixa eu ver se você tá focado. Muito bem. Porque senão você não vai enxergar o processo. Ah, Gustavo. Hoje tem jogo do Brasil e México. O que é que vai ganhar, Gustavo? O Brasil? Não sei. O Brasil. O Brasil. Mas pra quem você tá torcendo, Gustavo? O Brasil. Ah, bom. Então, Brasil e México. Tô brincando, você? O Brasil. O Brasil. Muito bem, agora o foco do slime, Gustavo. Eu achei que você ia fazer toque. Caí. São três horas da manhã. Três horas da manhã. Não podemos fazer barulho, galera. Temos um vizinho muito randinho aqui do lado. Temos que falar baixo. Temos um bebê aqui em casa, Gustavo. Temos. Um bebê. Temos um... O Bruninho. O Rodrigo. O Rodrigo. Tá lá no outro quarto, dormindo. Então, temos que falar baixo. E, ó. Se acontecer coisa bizarra, não grite. Não grite. Ah, fácil não gritar. Pode ser que apareça um boneco, assim, nisso ali. Se aparecer um Slender na minha frente, eu não vou gritar, né? Ó o Slender, vem tudo, beleza, cara? Então, a gente vai pegar alguns slides. Vou dar um slime na sua mão. Ai, grita, grita, grita. Ai, que saudade de brincar com esse slime. Um slime vermelho. Bonito, né? Vermelho, muito lindo. Ai, grudento. Parece que vai molhar a sua mão, gente. Dá um... Parece que muito molha a sua mão. Aqui, um slime vermelho. Hum, vermelhinho. Ai, que brilho. Vamos brincar com os slimes. Ai, pode cair na cama. Tem que tomar cuidado, ó. Senão eu mordo. Na meleca. Na meleca. Ai, meu dedinho. Ai, meu dedinho. O que será? Eu queria saber, Gu, o que que acontece quando você brinca com os slimes às três da manhã? Não sei de nada. O que tem demais, né? Você brincar com o slime às três da manhã, cara? O slime pode se transformar em um fantasma. Por quê? Não pode brincar com o slime. Na verdade, já reparou? Não pode fazer nada às três da manhã, né? Não, não pode fazer nada. Não pode fazer nada às três da manhã. Tá, vou estar ali mexendo com o slime vermelho. Ah, meu Deus. Ixi, eu dou slime ainda. Eu dou muito, eu não posso deixar nem ter. Eu dou bastante slime ainda. Eu tenho que tomar cuidado ainda, pra piorar a situação. Ai, deixa eu trocar de mão o slime. Meu Deus do céu. Como é que eu vou tirar isso depois? O que que foi? Derrubou no chão. Caralho, não tem problema. Põe e pega. Por favor, eu fico pra frente assim pra não ir na cama. Não, não ir no chão do que eu ir na cama. Talvez não. Então, vamos trocar de cor de slime, vai? Tá, tá bom. Já vemos que não acontece nada com o vermelho. Já estamos aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra galera aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu focar aqui o relógio, galera. Ai, meu Deus. Ó, são três e quinze. Aconteceu alguma coisa? Não, mas tava caindo tudo aqui. Já são segunda, já é segunda-feira. Segunda-feira. É segunda-feira, três e quinze. Já estamos de férias, né? É, eu não tenho aula amanhã. Eu posso gravar o dia inteiro já. Galera, vídeo de envio. E nada aconteceu. Tá, me dá esse slime aqui. Deixa eu ver. Ai, pai. Calma aí, tem mais um pedacinho aqui pra eu te dar. Parece sangue, ó. É sangue. Ai, minha mão. Meu Deus do céu. A mãe vai te matar. Olha o que que ele... Você bruguei slime no colchão, cara. Ai, não. Ai, lógico, cai tudo. E Gustavo? Tem dois só aqui em casa? Tem. Ainda bem. Esse aqui vai fazer o que com ele? Vamos trocar de slime. Vamos trocar a cor de slime. Vamos, vamos, vamos. Hugo, abre a mão aí. É. Se eu conseguir, né? Estou derretendo, Gustavo. Ai, pai. Acho que estou derretendo, né? Passei. Aí, aí, aí. Ai, pai. Pai, você vai sujar tudo. Cuidado com que não suja a cama. Que nem eu sujei aqui. Caraca, está muito grudendo essa meleca. Hoje eu já estou até imaginando como seria se eu derrubasse isso inteiro na cama. Com certeza, os três da manhã iria virar pesadelo. Pode, não? Ia virar pesadelo com sua mãe. É verdade, mãe. A mãe está dormindo. A mãe está dormindo? Esse aí vai, é grande, Hugo. É mesmo? Não sei, parece que tem mais. Tem muito mais. Ai, está misturando. Bom, a gente brincou com o slime vermelho na condicionada, né, Hugo? Vamos testar o azul. Vamos testar, ver o que acontece a brincar com esse slime azul. Eu estou brincando. Ai, Gustavo. Segura direito esse slime, Hugo. Eu estou segurando. Está nada. Tem que deixar de cair no chão para... Nada aconteceu com esse slime. Ai, dá aqui para mim. Não, deixa eu pegar outra cor de slime para você. Qual cor? Vou pegar ali, espera aí. Espera aí, galera. Eu vou pegar outro slime, olha para ele. Pronto, Hugo. Aê. Esse slime. Vamos brincar com essa cor de slime aí. Brinca com slime. Brinca com slime. Minha melhor brinquedora do mundo. Você gosta do slime, né? Amo. Eu amo. Eu gosto de fazer isso, ó. Ai, meu Deus. Está parecendo uma catota esse slime aí. Agora que você falou, parece. Não parece uma catota. Parece catota, parece vômito, parece tudo. Parece doença, né? Porque... Parece. É uma coisa de coisa, né? Por que a runha verde? Remédio. Ah, pontinho. Gente, passando mal também, né? É. É, pois é, né, Hugo? Para que será que tudo que é verde é nojento, né? Não sei. Cocô também fica verde. Sei lá. É. Galera, precisamos parar a gravação porque o Gustavo acidentalmente derramou slime na outra camisa. Né, Hugo? Dá para lavar agora. Vamos ver se vai sair, né? Tomara. Mas a gente estava brincando com slime verde. Verde. Não é? A gente está brincando com slime verde. Pois é. Sim. E derramou naquela lá e vamos ver. Continuar brincando com essa e ver o que é que acontece. Ai, meu Deus. Não pode derrubar nessa de novo, nem na cama. Ai, vamos fazer. Calma aí que eu quero fazer um negócio. É, eu amo fazer isso. Ai, ai, ai. Hugo, olha bem para a sua mão. Olha essa cor de slime. Ela está... Não. Ela está laranja. Pai, ela está laranja. Isso não é normal. Ela está ficando várias cores, na verdade. Preta agora. Ai, preta. Hugo, por que ele está ficando frio? Oi? É o nosso olho que está ruim? Não é possível. Não, não. Está, 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 está. Coisa estranha. Hugo, está estranho isso, não é? É muito estranho. Olha para isso. Não, galera. Que cor é essa? Está bizarra essa massinha, não é? Eu acho que é nosso olho. Não, não. Está bizarra, está bizarra. Não existe. Está bizarra. Está de outra cor. Nossa, está meio escuro aqui, mas não sei. Está vendo esse cheiro? Hã? O que você cheira? Cheira? Está querendo enxofre, galera. O que é enxofre? Enxofre. Enxofre é uma substância... É uma substância bem, bem mal cheirosa. Dá aqui, daqui, daqui. Vai derramar na calça, Hugo. Olha só coisa. Enxofre não é aquele cheiro lá do... Cara, essa massinha... Ela está cor... Ela era verde, galera. Ela era verde. Era, era, era verde. E ela está numa cor muito bizarra agora. Eita. Enxofre não é o... É o cheiro... Que é o diabo, né? Sei lá, é eu. Ó, galera. Vamos encerrar o vídeo, Gu. Pelo amor de Deus. Encerrar, ó. Cara, eu não estou aguentando esse cheiro, Gu. Não. Está demais, galera. Sério. Vamos ficando por aqui, Gu. Tchau. Tchau. O cheiro está ruim. Tchau. Tchau.